Família, olha o áudio que eu acabei de receber. Não, você não tem noção da dor que eu estou sentindo no meu dente. Meu Deus, eu não consigo nem dormir direito. Eu estou comendo só de um lado, porque está doendo muito, 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 muito. Meu Deus, minha filha está comendo todo o dedo. Eu vou explicar para vocês o porquê, filha, minha filha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Se f... Se f... Eu não sei. Se f... Se f... Pessoal, essa cara está preta porque eu fiz umas compras ontem. Uns produtos de pele porque homem também faz cor de beleza. Ele é viável. E eu comprei ontem e apaguei. Dormir. 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 Você sabe o que é dormir? Não. Pois é, eu dormi ontem e acabei aqui esquecendo de tirar isso aqui. Eu vou cuidar do meu. Você não me arrumou? Ué. Paulo, homem também faz essas coisas, pô. Eu não quero falar não. Faça. Homem também cuida da pele. Fica aí desmagelado, velho. Parecendo um Zé Ruela. Parecendo um Zé Ruela, velho. Todo... Pessoal, minha filha... Pessoal, minha filha... Ah, minha filha o que? Pessoal, preste atenção. Calma. Puta que pariu. Começou. Pessoal, então. Na mansão, foi 30 dias que a gente passou lá e tal. E eu tive a responsabilidade com a minha, que todos os pais dela pediram. E nisso eu acabei aqui tendo muito cuidado, como se ela fosse minha filha, entendeu? E a gente acabou tendo essa sintonia brincando. Pô, ela me chama de pai, eu chamo ela de filha. Então eu considero ela como minha filha, entendeu? Então por isso que eu estou preocupado. Vou mandar um áudio para ela dizer que a gente vai lá e vocês vão comigo. E ela quer eu não. Ela vai. Você entendeu, velho? Pergunta uma coisa. Meu Deus. Eu estou criando agora e arrumo. Pessoal, vou lá no Netflix agora que eu estou preocupado. Tchau. Chegamos aqui na casa da Mika para socorrer ela. Chamar um grito dela. Mika? Mika? Não tem ninguém! Ai, então vai com esse meme de novo agora. Eu estou brabo, mano. E aí, vamos deixar dragado? Vai. Não, não, não. Estou atrasado. Ih, rapaz. O que houve? Eu escutei teu de manhã com a cara só o carvão de produto de coisa. Foi me assustar. Ah, eu estou morrendo de dor de dente. Não dá não. E o que foi? É o que é que teu dedo tem? Não sei. Acho que tá... É aquele... É aquele dente furado que tinha falado pra mim lá na mansão. Era... Ele é em dois dois, Mika? Dois demais, demais. Mas eu não posso comer nada do que você comer nada. Hoje eu fui comer um pão. Eu não comi. Não comeu? Não, porque eu não consigo não. Não. E ontem à noite eu consigo dormir direitinho? Não. Não. Iam para lá pra poder ficar com você, porque eu arrumaria. Já sofri uma com dor de dente, viu? Música O Laco deve estar esperando nós. 10ª de Moselle. Não vai entender não... Opa! A gente, começamos. Vai passar a dor, quer dizer... Às vezes não. Vai dar uma dor, mas depois vai passar a dor. Onde tá com a dor? 6 anos... Seis anos, tudo bom dia. E aí, como é que tá? Tem você hoje, pode ficar amontado. Não se sentaria. Quase tempo, tá grande, tá grande? Ela precisa de outros, né? Fazer outros. Já falta. É mais um, é que tem? É bem lindo, sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É claro, vamos lá, vamos lá. Ela é o modelo também? É. É mais, mais, mais. Como é que eu vou ficar mais? É, não é? Não é? Não é? Sim, mano, não é? Talvez você pode dar uma olhada no... Não, assim, lá pra poder. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Picio pra pegar minha carteira. o negócio porque tá em cima do negócio tu pega o negócio é louco aí é para abrir jumento é aqui ó eu acabei também para vocês perguntar é por causa que eu pedi para analisar que eu pedi os pontos pretos e eu precisava fazer o mesmo da amiga calada na raiz dá um pico levou o que menina um rola é eu hein Hã? Eu caí. Ah, tá. Valdemar. Como é? Quase levei um rola. O que é rola? Hã? Ela me fala que é um... Eu quase caí. Expressa, expressa. Eu quase caí. Expressa como tu expressou. Levei um rola. Ela é bem assim. Ai, quase levei um rola. Ai, besta. O que é rola? Rola é a queda. E o que? Rola. Queda. Esses meninos. Que giro, meu Deus. Que giro é essa? Lá em São Paulo é rola? Rola. Ai. Ai, Valdemar levei um rola. Valdemar. Caralho, meu. Rolado ali, Valdemar. E ainda gêmeo no final. Coitado. Caralho, meu. Rolado ali, Valdemar. Mano, eu acho que o moleque era gay mesmo. Na moral. Mano, é não? Quando fala de mim assim, tipo, ó. Aqui, um exemplo. Ah, galera, levei uma queda aqui. Ou então, a galera pode falar. Pode falar queda. Vi, galera. Ah, levei um quedão. Então, é. Rola. Rolado. Ei, meu. Liga o ar desse carro. Não é não? Ué, rola mesmo assim? Rola. Gente, levei. Levei um tropicão. Levei uma queda. Rapaz, levei uma rasteira. Rola? Quem é de São Paulo vai entender, Paulo. Quem é de São Paulo vai entender, né? Quem é de São Paulo vai entender, né? Se liga só que eu acabei de comprar. Óculos. Por quê? Porque aqui é para proteção contra as... Quais soft. Entendeu? Para poder não aconselhar nenhum acidente. Comprei dois. Para não brincar e tirar. Vai sair em breve, hein? Aguarde esse vídeo, porque vai sair da hora. Não. Não, 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 pô. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. É de cachorro, mas é uma cara de goro. Tem até para cachorro vira larga, que é para o Vadomar. Ah, como? Para a cadeira ela chora também. Olha o vento. Eu disse que eu sou que era do para a cara. Coitado, só se for para a gato. Deus do céu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O pai melhor que esse eu não tenho. Tá bom. Meu Deus, você não deixa... Vou dar para o meu filho. Me derrubaram aqui, ó. Vem primeiro, vem primeiro. Eu, hein? Deixe que ir acendado ali fora. Vai pegar um para mim também. Isso aqui está certinho para o Valdemar. Pessoal, olha só. No meu tempo, quando eu era criança, os que ajudavam os pais. Não, pai. Deixa eu levar a sacola. Pessoal, eu comprei quatro quilos de picanha, pensando que o pacote era pequeno. Quando eu pensei, não, foi demais. Que, mano? As minhas cargas são separadas para amanhã, né? Ela só deixou separadas? Sim, botou. Aqui amanhã. Vai, que completa ela amanhã. Ela só deixou separada? Sim, Valdemar. Lá é promoção. Não, não. Carne para quê? Para amanhã, nós fazemos só uma carinha. Não, eu quero carne. Não, não vou dar um jeito, não vou. Você gosta de carne? Tadinho, gatinho. Eu posso ele trolar mesmo. Pega aí, pega aí. Eu não sei. Eu tava saindo. Eu já tava saindo. Eu já ia ser. Quatro quilos aí. Ah, respeita. Meu amor, eu tive um chão. É o que, Nica? Ficar empregado de todinho. Ah, eu tô com que manda tudo, né? Eu tô com muita coisa, tá vendo? Meu Nico, meu Nico, meu Nico. Cadê o churrasco eu quero churrasco tem churrasco aqui a família chegamos Pois é agora é o seguinte você como tá todo dói um pouquinho ainda mas já tá bem melhor tá você vai fazer assim você vai vir vem cá eu tô me sentindo um pai eu quero ter um filho você vai deitar então você vai ligar quando eu sair porque senão vai ficar barulho vai coisa aqui então você vai descansar tá bom que alguma coisa mais alguma coisa tem certeza vou vai dormir que você vai acordar uma ferrada e aí eu deixo na sua casa tá bom descanso o que tá mostrando um negócio é isso aqui não sei não acabei de ver um viado fazendo isso me tira que ele me fez eu estou com o churrasco